Delegacia da Polícia Civil de Teixeira de Freitas Nessa tarde de quarta-feira, olha Edvaldo Alves, nós estamos aqui Junto com o advogado que vai apresentar o senhor Ednardo Viana Chacra Ele é muito conhecido como Nardim Aquele incidente que teve a semana passada lá na região central da cidade E agora ele vai dar seus esclarecimentos, vai prestar os seus esclarecimentos aqui Na Delegacia da Polícia Civil Eu queria esclarecer que conforme foi dito pelo outro lado Realmente houve a discussão Onde eu só reclamei que o caminhão estava atrapalhando o trânsito O rapaz já veio com os ânimos exaltados para cima de mim Eu desci do carro, a gente discutiu Eu entrei no carro, fui até a loja Reclamei com o dono da loja Voltei porque o aplicativo sempre nos dá uma rota mais próxima para ir buscar o cliente Na hora que eu voltei, eles começaram a me provocar novamente Eu parei o carro, na hora que eu parei, vieram três, três pessoas Que eu acredito que seja o motorista e mais dois Com uma pedra grande do lado do carona E naquela gritaada, gritando comigo, não sei o que Quando eu fui descer do carro O rapaz pegou e bateu a porta do carro Que amassou, meu carro está à disposição de qualquer perícia E aí ele me deu uma cotovelada de fora para dentro Acredito que as câmeras de segurança tenham visto, tenham pegado essa situação Aí eu com medo, para me defender Eu peguei um canivete que estava na porta do meu carro E fui e saí para fora Os três ficaram de prontidão e ele veio para cima de mim Naquele momento do desespero Eu acabei por acidente acertando ele Você é acusado de que você teria saído para comprar uma faca Procede? Não, isso aí eles vão ter que provar onde eu comprei essa faca O canivete usado está aqui para ser apresentado na delegacia Que eles falaram que eu fui e premeditei Então as câmeras vão falar por si só o tempo que eu gastei dentro da loja E o tempo que eu pontei para seguir a rota para ir buscar o cliente Foi isso que aconteceu Eles falaram que eu saí, comprei uma faca, premeditei E isso não procede Isso aí é inversão deles lá Naquele momento, a partir do momento que você furou O Roberto Bozan, qual foi a sua atitude? Na hora que eu furei, a minha atitude foi Saí do local que eu já me senti que já não corria risco de perigo de vida Saí e liguei para a polícia Liguei para o 190 Você mesmo ligou para a polícia? Eu mesmo liguei para a polícia para poder passar os fatos e dar o socorro para ele Eu tenho essa plinth guardada do momento que eu liguei Tem a hora, o tempo de duração da ligação e tudo É triste, é uma situação atípica São dois trabalhadores, dois pais de família Por um momento de destempero dos dois E acabou na situação que acabou com a morte do Roberto Estamos hoje aqui apresentando o Nadim Em momento algum ele pensou em fugir Em sair da cidade Nós estivemos com o Dr. Bruno E nós sempre nos protificamos a apresentar o Nadim Ele vai e ele quer responder na justiça Se tiver culpa Nós vamos adentrar na justiça E provar que o Nadim agiu em legítima defesa Nós temos elementos comprobatórios Que foi uma briga, uma discussão de trânsito Onde o meu cliente ele repeliu a uma injusta provocação E aí ao longo das instruções do processo Nós vamos provar a inocência do meu cliente Ele em momento algum premeditou nada O objeto que foi usado O objeto perfuro cortante que foi usado no momento da discussão Era um canivete que ele tinha há 15 anos Em momento nenhum foi usado uma faca Como foi dito previamente E nós aqui estamos demonstrando para a população Para o cidadão de Teixeira Que o seu Nadim é filho da terra Tem 42 anos Sempre morou em Teixeira de Freitas Foi mototaxista por mais de 10 anos Não tem nada que abune a conduta moral dele É um rapaz de uma conduta ilibada Sempre prestou serviço à sociedade de Teixeira de Freitas E ele, vamos estar aqui perante o doutor Bruno E vamos provar, né Que ao decorrer do processo a sua inocência Então essa peça que o Silvio está apresentando agora Um canivete Essa aí é toda a materialidade do crime, doutor? Sim, essa peça aqui, Lênio Foi a peça usada Que ele achou no momento, né Para repelir a injusta provocação que foi contra ele Então está sendo apresentada aqui na delegacia Nós vamos pedir que o doutor Bruno Requeira as imagens das câmaras de segurança Tanto da loja de embalagens do lado da Francap Que é a loja onde estava sendo descarregado o caminhão Onde começou todo o impasse Nós vamos pedir o requerimento das imagens da câmara Vamos pedir as imagens da câmara Das circunvizianças ali Principalmente da padaria Santa Fé Que vai ser primordial E vai comprovar tudo o que está sendo dito aqui agora, Lênio Tá Doutor, muito grato pela sua atenção aqui Olha o jornal da TVLN E espaço para as suas considerações finais É Agradecer, né A imparcialidade da imprensa Agradecer a imparcialidade da imprensa A TVLiberdade News nos procurou Teve a matéria e escutou as duas partes Vocês estão de parabéns, primeiramente Parabenizar você, Edvaldo Você, Lênio, aqui Toda a sua equipe de parabéns E dizer o seguinte, né As pessoas têm que ser preparadas para o mundo Não podem entrar em qualquer discussão Porque o desfecho foi esse Foi dois pais de família Duas famílias destruídas E só Deus sabe O que é que vai ocorrer daqui pra frente Com essas famílias Mas perante a justiça Provaremos a inocência do meu cliente